A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Nazaré, Nazaré, Nazaré Tu só queres carnaval, carnaval, carnaval Tanta folia, folia, folia Que para tanta folia é só com a banda infernal Então faz gosto e faz gosto e faz gosto Que é esse tanto gosto que eu já estou todo enjoado No que é que é isso, que é que é isso, que é que é isso Que é mesmo só por ti que fico todo empruado E vou para lá, pois vou Como és de seta, pois sou Mas tão gentosa, pois estou Tudo a bailar, a correr, a saltar A empurrar, a acelerar, és a terra portuguesa Mais rica que já vi, porque rai que tu queres outro só para ti Anda lá para o sul, a seguir para o norte E para a pedenera só a galope E também para o sítio de funiculé Na paipa a gente cá na Nazaré Anda lá para o sul, a seguir para o norte E para a pedenera só a galope E também para o sítio de funiculé Na paipa a gente cá na Nazaré Eu vou para lá, pois vou Tu és de seta, pois sou Mas tão gentosa, pois estou Tudo a bailar, a correr, a saltar A empurrar, a acelerar, és a terra portuguesa Mais rica que já vi, porque rai que tu queres outro só para ti Anda lá para o sul, a seguir para o norte E para a pedenera só a galope E também para o sítio de funiculé Na paipa a gente cá na Nazaré Anda lá para o sul, a seguir para o norte E para a pedenera só a galope E também para o sítio de funiculé Na paipa a gente cá na Nazaré Anda lá para o sul, a seguir para o norte E para a pedenera só a galope E também para o sítio de funiculé Na paipa a gente cá na Nazaré Anda lá para o sul, a seguir para o norte E para a pedenera só a galope E também para o sítio de funiculé Na paipa a gente cá na Nazaré Anda lá para o sul, a seguir para o norte E para a pedenera só a galope E também para o sítio de funiculé Na paipa a gente cá na Nazaré Anda lá para o sul a seguir para o norte E para pedremer a sol a galop E também para o sítio de funiculé Na paipa a gente cá na Nazaré O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda C Tens o blog do Carnaval Tchau 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 Tchau